Eu savo tudo hoje, me diz o que cê quer vestir, que eu faço dinheiro pra vestir Depois desse shopping nós vamos no baile pra você poder estar sua nova milícia Eu sou perfil da ICNAC, mas você se une que é fragressatista Eu sou anotado, sou bi na garota, no carro você vai no banco da frente Fica tão linda com essa postura, tenta arrumar que o olho é diferente Mas fica maluca quando eu dou a fuga, com mano dois nele, meio barulho Fica tão...